E bem começou 2022 e os brasileiros patriotas estão como? Olha só esse vídeo! Eita, chegou 2022! Os brasileiros, como sempre, felizes, sorrindo e com um bom humor, quebrando todas as barreiras que vêm pela frente. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe o nosso povo. Mais um pedacinho aqui. Deixe aqui nos comentários o que você achou dessa guitarrista que foi compartilhada nas redes sociais pela Angela Borges. Tchau!